Amigos do Manto Juventino, o carnaval eu sei que já passou, mas estamos em ritmo de folia ainda e agora no canal nós vamos conhecer hoje camisas do Juventus com matemática carnavalesca. Como assim? Vocês vão entender, vamos lá! Bom pessoal, nós vamos aqui nesse vídeo separar umas camisas do Juventus meio doidas assim, com desenhos malucos, camisas do Juventus que eu considero carnavalescas, eu até gosto de usar essas camisas quando o Juventus joga na época de carnaval, são camisas com desenhos completamente mirabolantes. Nós separamos cinco camisas bem extravagantes para vocês conhecerem aqui no nosso ranking de hoje. A primeira camisa de hoje, ela é realmente uma fantasia, não é de carnaval, mas é uma fantasia, é uma camisa que nunca existiu, uma camisa listrada no Juventus, camisa feita pela finta e que na verdade era uma camisa da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Olha só que embaixo do escudo do Juventus tinha o escudo da Ferroviária, da Desportiva Ferroviária. Uma ideia muito maluca, até hoje eu não sei se foi a finta que fez isso para tentar desencalhar os uniformes que ela tinha fabricado, eu realmente não sei, até hoje não sei como isso aconteceu. Agora você vai ver aqui uma série de camisas da Cancha, fabricadas na época que o Juventus tinha parceria com a Euroxport, início dos anos 2000, patrocínio da Cerati nas costas, né? E na frente um desenho que eu realmente não sei se são garras de um tigre, ou se um pneu passou em cima da camisa do Juventus, sei lá. No terceiro lugar aqui o Silvio nos apresenta uma camisa branca, também feita pela Cancha, na época o Juventus tinha parceria com a Euroxport. Essas camisas foram usadas na categoria de base do Juventus, uma camisa com um desenho também bastante estranho e muito difícil, muito diferente, né? Segundo lugar do ranking, aqui é uma camisa também diferenciada, essa aqui dá para entender o desenho, é uma bola de futebol, né? Mas não dá para entender porque nas costas o número fica dentro de um quadrado, porque as mangas são brancas, realmente é uma camisa que tem desenhos, detalhes que não precisava, né? E fechando a nossa lista, como não poderia deixar de ser, essa camisa que já apareceu aqui no canal, nós já mostramos com detalhes, também apareceu no nosso vídeo do ranking de camisas com patrocínios que arruinaram as camisas, é a camisa Abadá do Juventus, utilizada no segundo semestre de 2016, camisa recordista de patrocinadores, são 10 patrocínios diferentes, camisa que não poderia deixar de ser, é uma camisa que realmente é o Abadá Juventino. Então é isso, a próxima semana tem mais, se inscreva no canal se você não for inscrito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos Juventus, que gostam de camisas de futebol, e a gente se vê, até mais! E aí